Salvo fui o seu amor Sou o seu corpo, ele me transformou Seu plano em mim se concretizou Pela graça, livre, agora estou Nação eleita, povo de Deus E o povo santo, ele nos escolheu Pra sermos um só nele Liberto agora estou Oh, 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 oh Começa agora Novo homem estou Liberto agora estou Oh, 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 oh Começa agora Oh, 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 oh Sim, eu sou Salvo fui o seu amor Sou o seu corpo, ele me transformou Seu plano em mim se concretizou Pela graça, livre, agora estou Nação eleita, povo de Deus O povo santo, ele nos escolheu Pra sermos um só nele Pela graça, livre, agora estou Oh, 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 oh Pois Cristo me livrou Oh, 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 oh Uma nova história Começa agora Um novo homem estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma nova história Começa agora Um novo homem estou Uma nova história, começa agora Um novo homem Sou Um novo homem, um novo homem Eu sou Eu sou Eu sou Amém Obrigado Senhor pela Tua Graça